Olá, queridos amigos, o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade de nos reunirmos para dar continuidade ao nosso seminário do livro de Hebreus. Já estudamos muitas coisas, muitos assuntos importantes e o nosso objetivo é apresentar um seminário de Hebreus verso a verso até o capítulo 13 para depois entrarmos em um novo seminário sobre o santuário. Eu julguei ser interessante, antes de entrarmos no tema do santuário propriamente dito, darmos uma repassada em todo o livro de Hebreus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, Jesus, mediador da nova aliança. O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. Até agora já estudamos sete capítulos do livro de Hebreus. Eu gostaria só de fazer uma repescagem do que nós estudamos até agora. Por exemplo, no capítulo 1 nós estudamos sobre a natureza divina de Jesus. Ali Paulo deixou claro que Jesus não é um Deus gerado ou criado como muitos têm ensinado. Paulo deixou claro que Jesus é essencialmente Deus, com o Eterno, com o Pai e com o Espírito Santo. Por que Paulo apresentou a natureza divina de Jesus no capítulo 1? Simples. Porque Paulo queria que os judeus entendessem que o ritual do santuário terrestre havia acabado e que agora eles deveriam ter os seus olhares projetados para o céu, onde existia um melhor santuário, em uma melhor aliança com um melhor mediador. O problema é que eles tinham matado este mediador, não aceitaram Jesus. Então ele quis deixar claro que aquele que era a única causa da esperança de Israel, Deus encarnado, se fez homem, havia sido morto pelos judeus. Já no capítulo 2, uma vez que ficou estabelecido que Jesus, o Nazareno, que fora crucificado, era Deus, ele apresenta a natureza humana de Jesus. Ele mostrou ser necessário a divindade habitar em toda plenitude, de maneira corporal em Jesus, Jesus agora com sua forma humana, para que ele pudesse se identificar com a fragilidade do homem, a fim de resgatá-lo. No capítulo 3, ele apresenta a rebeldia de Israel e mostra que, por causa da sua rebeldia, da rebeldia de Israel, eles não puderam entrar no repouso que Cristo queria dar, que é mencionado no capítulo 4, o repouso em Cristo. Avança então para o capítulo 5, onde ele apresenta as características de Cristo, demonstrando que ele poderia, sim, ser um sacerdote. Não segundo a ordem levítica, pois ele procedia da tribo de Judá, mas segundo a ordem de Melquisedeque. As qualificações de Cristo para o sumo sacerdócio. Capítulo 5. No capítulo 6, depois de ter ministrado tantas repreensões, Paulo diz para os judeus que haveria ainda para eles esperança mediante a fé. No capítulo 7, ele apresenta Jesus, sumo sacerdote, como Deus, segundo a ordem Melquisedeque. Então, na verdade, a partir do capítulo 7, a temática de Paulo é muito mais teológica. No capítulo 7, por exemplo, ele começa a apresentar a posição de Cristo em relação ao santuário e em conexão com o santuário terrestre. Ele mostra Jesus sendo superior a toda a ordem Levítica. Não só a ordem Levítica, mas também a ordem Arâmica, da qual, da ordem Arâmica, vinham os sacerdotes. E no capítulo 8, que é o que nós vamos estudar hoje, Paulo vai abordar agora a necessidade de uma nova aliança. Porque no capítulo 6, ele apresentou o melhor santuário com o melhor mediador, o melhor fiador, ou ainda intercessor. Então, agora é necessário apresentar uma melhor aliança. Uma aliança superior. Então, no capítulo 8, Jesus vai ser apresentado como o fiador de uma melhor aliança. E é o que nós vamos fazer neste momento, tá? Hebreus capítulo 8, verso 1, diz o seguinte. Ora, assuma de tudo que temos dito. Assuma. Notem que ele vai fazer uma conclusão. De tudo que temos dito. Não somente tudo que foi dito no capítulo 7. Esta suma, ou esta conclusão, ou este portanto, engloba tudo que foi dito desde o capítulo 1 até este momento. Ele vai resumir tudo nesses versículos 1 e 2. Assuma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Esta é a suma de Paulo. Qual é a suma? Que os judeus agora não necessitavam mais de um ritual terrestre, de um santuário terrestre, de sacrifícios terrenais. Porque Jesus havia anulado tudo isto ao morrer na cruz. E que eles deveriam agora ter as suas mentes projetadas para o céu. Eu gostaria de interpretar com vocês agora cada parte desses versículos. E é o que nós vamos fazer com todo o capítulo. É necessário muitas vezes indagarmos o texto para saber o que ele quer nos dizer. Por exemplo, o texto diz Ora, a suma de tudo que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está assentado nos céus. Eu faço uma pergunta. Quando foi que Jesus se assentou no céu? Quando foi? O texto diz que ele está assentado. Quando foi que ele se assentou? Nós vamos fazer um repasso em algo que talvez vocês já saibam. Mas é importante ressaltar. E na verdade nós vamos ver o conceito de fechamento da porta da graça. Quando, como, enfim. Todos esses detalhes. Quando Jesus se assentou. O que ele começou a fazer quando se assentou. O que ele faz quando ele se levanta. Etc, 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 tá? Então vamos primeiro responder a seguinte pergunta. Quando foi que Jesus se assentou no santuário celestial? Todos sabem, não sabem? Olhem comigo Atos capítulo 1. O livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 1. Versículo 9. Diz assim. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. Então aqui nós temos Jesus na sua ascensão. Já haviam passado 40 dias da morte de Cristo. Então nós estamos aqui no ano 31. Então notem que Jesus, aqui no verso 9, não está assentado ainda, porque ele está subindo. Agora olhem o capítulo 16 do livro de Marcos. Marcos 16. Todos estão lá? Livro de Marcos, capítulo 16. Versículo 19. Está comentando a mesma coisa que Atos. Porém, aqui, estamos em um estágio à frente. Marcos 16, verso 19, diz. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, ter falado com os discípulos, e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à direita de Deus. Ele assentou-se à direita de Deus. Voltem comigo a Hebreus, capítulo 10 agora. Hebreus 10, verso 12. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Apocalipse 12, verso 5, vai repetir o mesmo conceito de que Cristo nasceu, viveu, morreu e foi recebido no trono de Deus. Ok? Em que ano? No ano 31 da nossa era. Agora outra pergunta. O que é que Jesus faz estando sentado? O que é que ele faz? Olhem comigo Romanos, capítulo 8, o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 34. Respondendo a seguinte pergunta. O que é que Jesus está fazendo enquanto sentado? Romanos 8, 34 diz. Quem é que condena? Pois Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus? Lembra-se que Jesus assentou-se à direita de Deus e que também intercede por nós. Então Jesus está sentado à direita de Deus fazendo o quê? Intercessão. Então quando a Bíblia apresenta Jesus sentado, é porque Jesus está intercedendo. Olhem aí comigo Malaquias, capítulo 3, verso 3, que diz, E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro. Bom, nesse versículo a irmã White diz que estamos justamente no período de 1844 para cá, onde Jesus ainda continua sentado no processo de intercessão e de juízo investigativo. Então Jesus sentado é igual à intercessão. Isto pode ser também sustentado por Atos, capítulo 7, olhem comigo, Atos, capítulo 7, versículo 56, que diz assim, Então quando Jesus foi assunto ao céu no ano 31, ele assentou-se à direita de Deus. No ano 34, quando a porta da graça se fechou para a nação judaica, ou seja, fim de oportunidade de salvação como nação, não como indivíduo, Jesus foi apresentado estando de pé. Ou seja, quando Jesus é apresentado de pé, final de intercessão. Acabou a oportunidade de salvação. Quando nós olhamos para Daniel 12, verso 1, diz assim, E naquele tempo se levantará Miguel. Ali fala sobre o fechamento da porta da graça geral que está no futuro. Quando será dada a ordem, então, que o santo continue santo e o ímpio continue ímpio. Ok? Então quando Jesus se coloca de pé, esta é a nossa última pergunta a ser respondida. O que acontece quando Jesus se coloca de pé? Fim de intercessão. Daniel 12, verso 1. Agora vamos avançar um pouco mais nesta ideia de Jesus colocando-se de pé e o que acontece. Olhem aí Hebreus, capítulo 1. Nós já estudamos esse versículo. Hebreus 1, verso 13, diz. E a qual dos anjos disse? Assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando Jesus assentou-se à direita do Pai, para interceder, no ano 31. Até que, esse até que é importante, porque esse até que é cronológico. Até que tempo Jesus deveria permanecer sentado até o momento em que Deus colocasse sob os pés de Cristo todos os seus inimigos. E quando os inimigos de Jesus fossem colocados sob os seus pés ou por debaixo dos seus pés, o que vai acontecer? Jesus vai se colocar de pé. E quando Jesus se coloca de pé, tendo os seus inimigos debaixo dos seus pés, o que vai acontecer com os seus inimigos? Eles serão esmagados. E quando é que eles vão ser esmagados? Ou o que seria este esmagamento dos ímpios? Olhem comigo o livro de Isaías. O que seria este esmagamento? Isaías 63. Isaías 63, verso 1 diz. Quem é este? Quem que vem de Edom, de Bósra, com vestes tintas? Quem é este que vem? É Jesus. Verso 2. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Verso 13. Eu sozinho pisei no lagar, disse o Senhor, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira. Olha a palavra-chave. Quando foi que Jesus pisou os ímpios na sua ira? Apocalipse 15, verso 1 diz assim. E vi sete anjos voando pelo meio do céu, tendo sete taças. Pois nela é consumada a ira de Deus. Apocalipse 6, 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Ou seja, porque é vindo o grande dia das pragas. Então a ira, quando é apresentado na Bíblia, a ira remonta à ideia das pragas. Então o texto diz, Isaías 63, verso 3. Eu os pisei na minha ira, ou seja, nas pragas, e os esmaguei no meu furor. Furor é outra palavra para a ira, que é sinônimo das pragas. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Então quando Jesus pisou os ímpios, o texto diz que suas vestes se sujaram de sangue. E quando houve este esmagamento dos ímpios, na verdade foi no período das pragas. As pragas representam o esmagamento dos ímpios. E Jesus, nesse período do furor, ou da ira, ou das pragas, o texto diz que teve as suas vestes salpicadas pelo sangue. Olhem aqui comigo, Apocalipse 14. Apocalipse 14 também fala sobre a mesma coisa. Verso 19. E o anjo lançou a sua foice e evindimou as uvas da vinha da terra, e as atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Então apresenta o mesmo conceito de o lagar sendo pisado. E olhem o que acontece quando Jesus apresenta-se nas nuvens do céu. Olhem o capítulo 19. Aqui já é a vinda de Jesus. Verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julgue e peleja com justiça. A vinda de Jesus. Verso 13. E estava vestido de uma vestidura tingida ou manchada de sangue. E o verso 15 vai corroborar. Ele é o que pisou o lagar. Do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é apresentado como aquele que pisa o lagar. E por isso as suas vestes ficam sujas de sangue. E olha como isto é colocado de maneira tão vívida. Hoje, os que são obedientes à vontade de Deus estão sendo colocados em um local seguro. Ao passo que os ímpios estão sendo todos colocados por debaixo dos pés de Cristo. E quando ele se levantar, as pragas vão ser derramadas. E qual será a consequência disso? Os ímpios serão esmagados. Na verdade, a Bíblia ensina que os ímpios que serão esmagados quando Jesus se levantar, vão ser esmagados nas pessoas dos santos. Olhem aí comigo o livro de Malaquias. Olhem Malaquias, no capítulo 4, diz assim, verso 3. Eu pisarei os inimigos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Então, na verdade, o pé de Cristo aqui na terra, olha que lindo, o pé de Cristo aqui na terra são os santos. Esta mesma ideia é corroborada também pelo apóstolo Paulo. Olhem Romanos 16 comigo. Romanos, capítulo 16. Diz assim, Romanos 16, verso 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, o texto inspirado está dizendo que existe uma obra conjunta na execução dos ímpios. Ok? Existe uma obra conjunta. No levantar de Jesus, na atitude dos santos e no esmagamento dos ímpios. É na fidelidade dos santos que os ímpios vão ser esmagados. Então, meus amados, nós precisamos ter consciência que naquele grande dia ou esmagaremos ou seremos esmagados. Para que eu esmague naquele dia, é necessário que eu seja esmagado hoje. Todo aquele que hoje não tem o seu orgulho esmagado será esmagado. Todo aquele que hoje esmaga o seu orgulho não será esmagado, pois ele será aquele que vai esmagar. Então, vale a pena hoje sofrer a ira do Cordeiro. Porque todo aquele que hoje sofre a ira do dragão, com certeza não vai sofrer a ira do Cordeiro. Porque vai estar tendo o seu eu esmagado. Então, Jesus assentado, ele assentou-se no ano 31 e iniciou seu ministério de intercessão até o dia em que a porta da graça fechará. Naquele momento, não haverá mais oportunidade de salvação. Verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Indicando que Jesus teria um ministério no santuário celestial, original, do qual Moisés em réplica aqui na terra. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este, Jesus, também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, verso 4. Se ele, Jesus, estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Por que Jesus não seria sacerdote se ele estivesse na terra? Porque o capítulo 7, o versículo 14 diz, Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou sobre o sacerdote. Ou seja, Jesus não era levita e muito menos da família de Arão. Então, segundo a ordem do santuário terrestre, Jesus não poderia ser sacerdote. Por isso, ele é apresentado como sendo o sumo sacerdote, não de uma cópia, mas do original. Verso 5. Os quais servem de exemplo. Os quais quem? Os sacerdotes e levitas. E sombra, o que era sombra? O ritual do santuário terrestre. Das coisas celestiais. Ou seja, o tabernáculo que Deus fundou e não o homem. Como Moisés, divinamente inspirado, foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora, verso 6. Alcançou ele, Jesus, ministério tanto mais excelente quanto é mediador, ou segundo o capítulo 7, verso 22, fiador de uma melhor aliança, que está afirmada em melhores promessas. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta questão da aliança. Bom, para se existir uma aliança, é necessário existirem alguns elementos. É preciso existirem duas partes que se propõem. É necessário existirem cláusulas as quais vão sustentar a aliança e é necessário também existir um fiador. Por exemplo, em um contrato de aluguel, tem um locatário e um locador. Duas partes. Para proteger estas duas partes, existem cláusulas. Para proteger as duas partes, vai existir um contrato e neste contrato vão existir cláusulas, as quais ambas as partes precisam ser fiéis, precisam se submeter. Mas além destes dois que se propõem, é necessário também ter um fiador. Por que é necessário ter um fiador? Para que uma das partes, o locator ou locatário, quebre a sua parte do acordo ou da aliança, não se submeta às cláusulas do contrato, o fiador precisa se responsabilizar. Vamos trazer este conceito para Adão e Eva. De um lado existia Adão, do outro lado existia Deus. Fizeram uma aliança. Quais eram os resultados desta aliança? Se houvesse fidelidade? Vida eterna. Mas para isso, o homem precisaria ser fiel ao contrato. Ok? O homem precisaria ser fiel ao contrato. E se o homem fosse fiel ao contrato, se o homem fosse fiel às cláusulas do contrato, eu vou falar uma palavra, espero que vocês não se escandalizem, Deus seria obrigado a dar vida eterna. Por que Deus seria obrigado a dar vida eterna? Olhem comigo o livro de Romanos, capítulo 4. Romanos 4, verso 4. Diz assim, Ora, aquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como uma dívida. Entenderam o verso? Aquele que trabalha, o salário não é um favor, não é um presente, mas é uma dívida. Por que uma dívida? Porque eu fui fiel à minha parte do contrato. Então, existia Deus, existia Adão, existia um contrato com cláusulas, as quais ambos, Deus e o homem, deveriam se submeter. Mas existia também um fiador. Jesus era o fiador. É o que Hebreus 7, verso 22, e o capítulo 8, verso 6, diz. Jesus foi o fiador neste contrato. Então, o homem deveria ser fiel. Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comete, certamente morrerás. Ou seja, se o homem comesse do fruto proibido, ele estaria quebrando a sua parte da aliança. Ele estaria quebrando a sua parte do acordo. E uma vez quebrada a sua parte do acordo, logo a outra parte que se propôs estaria livre daquela aliança. Ele poderia agir da maneira que melhor lhe convém. E infelizmente isso aconteceu. Por que Deus perdeu a obrigatoriedade de dar vida eterna ao homem, sendo fiel à sua parte na aliança? Porque o homem quebrou a sua parte. Uma vez que o homem quebrou a sua parte, agora quem tem o direito de agir como melhor lhe apraz é a parte inocente. É igual o casamento. O casamento é uma aliança entre duas pessoas, várias testemunhas, um contrato, cláusulas. Mas se uma das partes que se propôs em casamento cair em adultério, esta pessoa que caiu em adultério, está nas mãos daquela pessoa que foi fiel ao contrato. Então agora aquela pessoa fiel ao contrato vai poder escolher, vai poder decidir o destino daquela aliança. Ou rompe permanentemente, e cada um segue a sua vida, ou ela agora também tem o poder de perdoar e revalidar esta aliança. No caso do homem, Jesus entrou como fiador, revalidando a aliança. A dívida que o homem contraiu, Jesus assumiu. Podemos ilustrar isso da seguinte maneira. É como se estivessem dentro de um lugar abrigado. Deus e o homem. E uma terrível tempestade afora. E o que o homem fez? Fez como a ovelha perdida. Saiu correndo por meio daquela tempestade. Qual seria o destino inevitável do homem ao estar exposto àquela terrível tempestade? Ele morreria. Mas o que Jesus fez? Imediatamente após o homem ter corrido pela tempestade. Ele correu atrás do homem e o abraçou. E todos os raios da ira de Deus caíram sobre quem? Não sobre o homem, mas sobre Jesus. E o que ele fez, além disso? Exo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Jesus construiu um santuário em meio ao deserto. E naquele santuário o homem acharia, então, abrigo. Esta é a velha aliança que foi reestabelecida no Sinai. Na verdade, a aliança que o homem quebrou no Éden foi reestabelecida na saída do Éden. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso foi sacramentado em Gênesis 3, 21, onde se diz, e fez o Senhor para o homem e a mulher túnicas de pele. A garantia que o fiador iria pagar a dívida do homem. Deus ilucidou isso de maneira prática no Éden, ex do 19. Deus se manifestou no Sinai. Olhem comigo aí, ex do 19. E neste momento, o capítulo 19 todo é maravilhoso. Vai falar sobre o estabelecimento desta aliança de maneira mais vívida. O capítulo 20 veio novamente as cláusulas do acordo, que foram todas as ordenanças, e qual foi a atitude do povo diante dessas ordenanças, que eles iriam se submeter a tudo o que Deus tivera estabelecido como cláusulas do contrato. Avançando um pouco mais, olhem o capítulo 24 comigo. O verso 7, estamos no mesmo contexto, do capítulo 19 ao 24, tá? É Deus no Sinai, toda a sua glória ali sendo apresentada. Olhem o capítulo 24, olhem primeiro o verso 3, que diz, Veio, pois, Moisés, e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Verso 7, Tudo o que o Senhor ordenou, faremos. Tudo o que o Senhor tem mandado, obedeceremos. Ou seja, agora nós vamos ser fiéis à nossa parte do contrato. Aceitamos as cláusulas propostas. E uma vez que um contrato foi estabelecido, não há ratificação de um contrato sem derramamento de sangue. Verso 8, Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Então esta, segundo Paulo, é a velha aliança, feita na saída do Éden, tornada gloriosa aqui neste momento. E o povo se propôs a ser fiel à sua parte da aliança. Porém, não contrariando a experiência de Adão, que foi infiel às cláusulas do contrato, vamos perceber que Israel também foi infiel. Ou seja, esta velha aliança não poderia purificar plenamente como Deus pretendia purificar o povo sob o ministério da nova aliança. Voltem comigo para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Ok, então nós vimos um pouquinho sobre a aliança, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Quero avançar agora para o verso 7. Diz assim, por quê? Se aquela primeira... Qual primeira? A primeira aliança. Ok? A primeira aliança. Ou seja, o plano A. O primeiro sempre é o plano A. Então a segunda aliança é o plano B. E qual é... E qual é a prova de inutilidade do plano A? É o estabelecimento de um plano B. É o estabelecimento de um plano B. Se aquela primeira fora irrepreensível, então já está dizendo que ela não foi irrepreensível. O esquema de sacrifícios, registros de pecados com espargimento de sangue, o texto está dizendo que não era eficiente. E na verdade por quê? Porque todos os anos, o próprio Paulo já disse em outros versos que havia comemoração pelo pecado. Quanto à ineficiência de uma purificação plena. Todo final de ano, tinha que se fazer purificação dos pecados. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para uma segunda. Ou uma segunda aliança. Então nós temos uma antiga aliança e uma nova aliança. Verso 8. Porque repreendendo-os, lhes diz o Senhor. Então o Senhor vai repreender agora o seu povo. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança. E Hebreus 10, 20 coloca da seguinte maneira. Hebreus 10, 19, 1. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, cheguemos-nos a ele com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado. Então a nova aliança foi aquela estabelecida na cruz. Lembram-se quando Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. Então a cruz indica o surgimento de uma nova aliança. E também teve derramamento de sangue nesta nova aliança. Capítulo 9, verso 12 diz, de Hebreus. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então assim como Moisés ratificou a velha aliança com o sangue, é o que está escrito no verso 19, porque, levantando Moisés, porque, havendo Moisés anunciado ao povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água, lã, púrpura e isope, e aspergiu tanto sobre o livro como sobre todo o povo. Hebreus 9, verso 19. O mesmo fez Jesus. Apresentou o seu próprio sangue como ratificação desta nova aliança. Ou seja, ele estava a se propor a ser um fiador nesta nova aliança. Agora eu só quero fazer menção a uma situação. Lembram-se da história que eu contei, da ilustração, o homem correndo em meio à tempestade? Jesus assumiu toda a ira de Deus sobre si como fiador, pois o fiador é o responsável por aquele que ele se propõe a fiar. Então, se Jesus era o fiador do homem, e o homem contraiu uma dívida, Jesus precisava pagar essa dívida. Por isso que os nossos pecados recaíram sobre ele, para que a nossa dívida, que nós não teríamos condições de pagar, ele pudesse pagar. E ele chegou ao meio da tempestade, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar. Construiu um santuário, ex do 25, verso 8. E farão o santuário e habitarei no meio deles. Mas na nova aliança, o que Jesus faz? Jesus diz o seguinte na nova aliança, vamos retornar para o Éden. Então, na verdade, esta nova aliança é mais velha que a velha aliança. Ou a nova aliança é mais antiga que a velha aliança. Esta nova aliança, na verdade, foi a aliança que primeiramente foi feita com Adão no Éden. Onde Deus disse, Adão, se você obedecer, vai ter vida eterna. Se você obedece, morte eterna. Ok? Então, esta nova aliança, Jesus diz assim para o homem, vamos atravessar novamente a tempestade. Eu vou protegê-los debaixo das minhas asas. E vamos regressar ao Éden. Ou seja, vamos regressar novamente ao nosso Pai. A meditação matinal, maravilhosa graça, página 8, diz assim, Os anjos não sabem o que é graça, pois eles não precisam dela, pois nunca desobedeceram. A graça é um dom de Deus outorgado ao homem pecador. E a certeza que temos que nós vamos receber esta graça é a nossa incapacidade para fazer as coisas por nós mesmos. Ou seja, a nossa fragilidade e a certeza que temos de que Deus vai atuar em nós e por nós e conosco. Então, Jesus propõe para o homem que ele regresse a esta primeira aliança. Ou seja, esta nova aliança. Qual era a finalidade desta nova aliança? Introduzir no coração do homem a lei. Depois vocês podem ler Jeremias 31, verso 31 a 34, que é uma transcrição de Jeremias que Paulo faz aqui. Então, o que Deus queria era agora escrever, não a sua lei em tábuas de pedra, como Moisés fez, os seus estatutos, não em couro ou em pergaminho. Não, ele queria escrever no coração e no entendimento do homem. Olhem aí comigo, avançando Hebreus capítulo 8. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no Egito, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não me atentei, diz o Senhor. Verso 10. Por quê? Esta é a aliança que depois daqueles dias. Quais dias? Cruz. Farei com a casa de Israel. Qual casa de Israel aqui? Porque a partir do ano 34 já não existiam mais judeus literais como povo especial, mas Israel espiritual. Vocês podem ver lá depois Romanos 2, 28, 29, que diz que judeu é aquele que é circunciso no coração. E Gálatas também diz que todo aquilo que pela fé crê em Cristo é filho de Abraão e herdeiro das promessas. Então este Israel que Deus faria aliança, esta nova aliança, esta melhorada aliança, seria o Israel espiritual. Diz o Senhor. Qual seria esta nova aliança? Orei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então o objetivo de Deus com a nova aliança é introduzir a lei no coração. É introduzir os seus estatutos na nossa mente. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Aqui nós não estamos falando de nivelamento. Deus não gosta de robozinhos. Deus gosta da variedade. Deus é eclético. Então ele gosta de pessoas com os seus diferentes temperamentos e todas essas coisas, desde que tudo isso esteja sob a lei de Cristo. Então quando o texto diz que todos me conhecerão, todos vão conhecer proporcionalmente ao que eles puderam entender e viver. É claro que vivendo a altura da luz que lhes foi permitido brilhar. E Deus só permite que brilhe, no nosso entendimento, luz em grau suficiente que tenhamos condições de assimilar. Então não exclui a necessidade de se terem ensinadores, como alguns costumam dizer. Ah, eu só aprendo sozinho e Deus é meu professor. É um fato. Mas a Irmão White diz em Desejados de Todas as Nações, na página 322, que Deus também usa os seus mensageiros para instruir o seu povo. E aqui é claro que está se referindo exclusivamente, ou em primeira instância, à ordem levítica, que Deus já não iria mais usar os levitas para serem ensinadores do povo. Agora eles poderiam aprender diretamente de quem? Da fonte. Jesus. Verso 12. Porque serei. A flexão do verbo ser está no futuro, indicando que no futuro Jesus seria misericordioso para com os nossos pecados, e deles já não lembraria mais. Aqui não está dizendo que, quando pedimos perdão pelo nosso pecado, ele deixa de existir. Na verdade, isso aqui acontece no futuro, porque mesmo um pecado que é confessado e abandonado, ele não deixa de existir. Este versículo foi usado pelo pastor Desmond Ford. Foi um grande náufrago da fé adventista, um homem proeminente. Mas juntamente com Miquéia 7,19, que diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e esse texto que diz que não se haveria mais lembrança dos pecados do homem, ele chegou à conclusão que não existe isso de purificação do santuário. Logo, também não existiria um santuário a ser purificado. Esse personagem foi muito famoso, esteve muito envolvido com o que poderíamos dizer da apostasia ômega da igreja. Ele trouxe muitas repercussões negativas para o adventismo. Mas o que o texto quer dizer, na verdade, é que eu não me lembrarei mais das suas iniquidades. Eu quero fazer uma pergunta. Deus vai ter amnésia? Porque o texto diz, e não me lembrarei mais das suas iniquidades. Deus pode ter amnésia? Porque quando uma pessoa não se lembra das coisas, é porque teve amnésia. Olha em Isaías 43 comigo, verso 25, diz o seguinte, Então o texto está dizendo que Deus não vai se lembrar mais dos nossos pecados. O que vai acontecer com os nossos pecados? Olhem o capítulo 38 de Isaías, verso 17, Eis que foi para minha paz, que tive grande amargura, mas a tia agravou livrar a minha alma da cova da corrupção. Por quê? Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então Deus vai lançar os nossos pecados para trás das suas costas. E Isaías 43 diz que Deus já não vai se lembrar mais das nossas iniquidades. Então, de fato, Deus vai ter amnésia. Deus vai escolher esquecer os nossos pecados. Você já perdoou alguém que cometeu algo grave contra você? Eu acredito que sim. E, na verdade, o perdão deveria nos levar a esquecer completamente o que a pessoa nos fez. Mas quando nós olhamos para a pessoa, digamos que uma mulher tenha sofrido violentamente com um adultério e ela decide perdoar o marido. Mas o que vai acontecer toda vez que ela olhar para o marido? Ela vai se lembrar que um dia ele a traiu. Então, já imaginaram que pela eternidade Deus iria olhar para o redimido e ia pensar, poxa, tal dia ele me traiu tão vergonhosamente. Porque Deus não esquece as coisas. Tal dia Pedro me negou três vezes. Deus não quer passar por esse sofrimento. E o texto diz, por amor de mim, eu não vou querer isso. Então, Deus vai escolher apagar de sua memória. E ele tem poder para isso. Todos os nossos pecados. O sentimento de que o pecado é mau só vai estar registrado em um lugar. Na mão perfurada de Cristo. Naquela cicatriz vai existir tudo o que é necessário existir quanto à advertência do pecado. A cicatriz na mão de Cristo. Então, meus amados, Deus vai escolher não se lembrar dos nossos pecados. Isto é obra da nova aliança. Hebreus 8, verso 13. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu pronto está de se acabar. Ou seja, já não haveria mais necessidade de todo o ritual do santuário. Porque agora o crente contrito poderia ter acesso diretamente a Cristo no santuário celestial. Então, em sumo, o capítulo 8 aborda uma nova aliança com melhores promessas. Com o melhor fiador, Jesus Cristo. E ele deseja escrever no nosso coração a sua lei. Na nossa mente, os seus estatutos. E Deus escreve com o seu dedo. E o dedo de Deus é o Espírito Santo. Então, é através da obra do Espírito Santo que o Senhor quer nos resgatar do pecado. Por isso que Jesus decidiu pagar o preço da nossa dívida. Para que venhéssemos a ter uma nova oportunidade. Eu agradeço a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho. Peço que, se possível for, vocês possam se inscrever no nosso canal. Dá esse likezinho aí, esse joinha, que isso também... Bom, o Rafa sempre diz que isso aí é bom para o vídeo, né? Então, se vocês puderem fazer isso. Além de divulgar também o vídeo, né? De compartilhar esse link. Eu acredito que a mensagem que tem sido apresentada deve alcançar o máximo de pessoas possível para que elas possam também ser beneficiadas. E nós, assim, agradecemos muito por sua contribuição. E nós, assim, agradecemos muito por sua contribuição.